Galera, a voante aqui, ó Mansinha Essa aqui é mais novinha Tem outra ali, ó, a outra ali, ó As a voante Botando ela pra correr, ó, lá Ó que show Fazendo um ninho, ó, acho que elas tão pegando palha Ela ali é mais novinha, ó Ó, mansinha, dois metros de mim aqui, ó Show de bola Show, show, show Um e três aqui Tem quatro, tem mais pra lá Botando elas pra correr, aí, ó Show de bola, né, galera Olha elas correndo ali, ó Tchau 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 Tchau